Mateus 9, 27, diz assim, saindo de Jesus dali, dois cegos o seguiram, clamando, filho de Davi, tem misericórdia de nós entrando ele em casa, os cegos se aproximaram, e ele lhes perguntou, vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? eles responderam, sim senhor, e ele tocando nos olhos deles, disse sim, disse, que seja feito segundo a fé que vocês têm e a visão deles foi restaurada, então Jesus os advertiu severamente, cuidem para que ninguém saiba disso eles porém saíram e espalharam a notícia por toda aquela região eu quero falar nessa noite sobre fé simples, resultados extraordinários fé simples, resultados extraordinários essa história aqui, tem vários milagres de Jesus nos quatro evangelhos, mas esse aqui é o mais simples por que é o mais simples? é aquele que é contado com o menor número de palavras é o milagre mais curtinho, ele é um milagre assim bem rápido e por isso, ele mostra uma coisa que a gente precisa hoje, que é fé simples fé simples eu quero pensar um pouco sobre esse texto com você e eu vou te pedir paciência, se você tem bíblia aberta, deixa ela aberta aí, se você está com ela no celular só para você ir lendo comigo, e para você entender algumas coisas no final, a gente sempre ora para aqueles que querem entregar a vida para o Senhor mas hoje nós vamos orar também e nós vamos colocar essa fé em prática porque eu creio que hoje nós vamos sair daqui com resultados extraordinários nós não vamos orar por coisas mais ou menos coisa mais ou menos, você se vire ai pastor, precisava perder três quilos fecha essa boca sua para de ficar comendo doce de noite não é esse tipo de problema que nós vamos orar aqui não quem entendeu? é aquele negócio que se Deus não puser a mão não vai acontecer, quem entendeu? muitas vezes Deus deixa a nossa vida chegar nesse ponto agora note uma coisa essa história começa antes no verso 26 o que que Jesus tinha feito do verso 18 ao verso 26 Jesus ressuscita Jesus cura uma mulher do fluxo de sangue a mulher encosta em Jesus e é curada de uma uma menstruação 24 horas que ela tinha e no mesmo embalo Jesus ressuscita uma menina por isso que o nosso texto começa dizendo saindo Jesus dali se você está num lugar você é cego mas você está num lugar de repente todo mundo começa a gritar você fala o que que está acontecendo? Jesus curou uma mulher que é agora e agora ele ressuscitou uma menina você é cego você faz o que? ah você pega a fé você precisava só disso ei o que eu e você precisamos nessa noite é fé simples fé em que? fé na fé? não fé não é fechar os olhos e falar assim você vai fazer outra coisa na calça fé não é uma intelectualização fé não é não duvidar fé é o contrário de esforço fé é descansar fé é dizer em Cristo eu posso todas as coisas Ele tem a resposta não é o meu nível de fé mas eu te prometo que quanto maior a sua fé maior a chance do milagre você crê nisso? quanto maior a fé maior a chance do? então os dois cegos saíram de um ambiente de milagre agora eles tinham um problema como é que vai seguir o homem? eles não enxergam então eu quero ver aqui com você algumas coisas primeiro na época de Jesus cegueira era uma coisa comum olha os dados que eu peguei aqui de cada 100 pessoas lá na Galileia 20 eram totalmente cegas imagina de cada 100 20 eram cegas 10 só tinham uma vista e outros 20 sofriam de diversos males nos olhos catarata glaucoma ou seja se você pegasse 100 pessoas 50 tinham algum tipo de problema visual então ser cego na época de Jesus era muito comum muito comum e eu entendo essa mensagem aqui porque na minha família nós temos histórico de glaucoma glaucoma é uma das doenças mais perigosas do mundo ela cega milhares de pessoas sabe qual é o sintoma dela? nada nada você não sente coceira você não sente nada de repente o seu campo visual vai fechando 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 o nervo óptico que transmite as imagens para o cérebro é afetado não tem cirurgia não tem nada mas se descoberto a tempo você pode fazer um tratamento pingando colírio minha mãe pingava parentes meu pringo então eu não posso ir no oftalmologista só uma vez por ano eu por ter essa genética lá da família eu tenho que ir mais vezes eu tenho que cuidar então eu leio esse texto aqui e eu imagino exatamente o que pode ter levado esses homens a ser cegos só que o texto não fala eu amo a Bíblia quem é que ama a Bíblia? não estamos te perguntando como você chegou aqui hoje o que Deus está interessado é em como você vai sair daqui hoje ah é porque eu fiquei cego porque eu cocei meu olho porque eu tomei um tiro não, 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 não ai não deixa eu te contar pastor não quero ouvir nós temos um Deus que acompanhou tudo tudo que a gente viveu as vezes a gente fala Deus, por que o Senhor deixou isso acontecer comigo? Deus fala assim filho, eu estava lá eu chorei com você a coisa mais louca do mundo é Jesus ir no velório de Lázaro e chorar ai dois minutos limpa os olhos sai para fora isso mostra que ele não zomba que ele não zomba da nossa dor ele não zomba do nosso problema ele não olha lá do céu e fala assim eu sou Deus vocês estão chorando aí por causa de nada e outra vocês são pecadores merecem não é esse o coração de Jesus ele sente nossa dor mas chega uma hora que ele para de ter compaixão e ele fala assim agora eu vou entrar com o meu poder e não com a minha compaixão mas entenda uma coisa o poder de Jesus só se move pelo seu amor ele ama as pessoas ele ama esses cegos ele ama a menina que foi ressuscitada ele ama a mim e você e por isso ele mostra o seu poder o mais chocante de Jesus não é andar sobre o mar não é ressuscitar morto não é curar cego o mais impressionante é ele amar nós esse bando de sem noção esse bando de abobado de que é ir baixo esse bando de gente só Deus para ter misericórdia de nós quem concorda que é só Deus para ter misericórdia de nós gente nós não valemos nada eu estava pensando outro dia na minha vida toda falei gente é só Deus eu pregar aqui sabe o que é eu estar aqui em cima hoje pregando é Deus dizendo para o mundo assim eu posso fazer o que eu quiser uma vez eu fiz a mula falar estou fazendo de novo ei você quer sentar daqui que tem baixa autoestima ai nada acontece ai eu estou ei Jesus te ama e por causa do amor dele ele entra com uma ação em seu favor e a sua fé simples vai gerar resultados extraordinários então eu quero te falar primeiro o que que os cegos fizeram algumas coisas que os cegos fizeram primeiro eles seguiram Jesus o que que eles fizeram seguiram Jesus o que que isso mostra que eles estavam cansados da sua condição sabe o que que eu descubro muitos de nós ainda não chegamos no ponto do desespero porque a gente ainda está tentando resolver o B.O. na nossa mão não deixa comigo aqui que eu resolvo essa empresa aqui eu resolvo esse casamento aqui eu resolvo essa depressão aqui eu resolvo e Jesus está aqui tá bom dia que você cansar estamos aí eles cansaram tem que chegar um dia que você fala assim meus planos não deram certo eu agora vou seguir o plano do Filho de Deus eu vou seguir a Ele eu vou atrás dEle quem entende o que eu estou falando você tem que ir com Ele seguir Jesus segunda coisa eles tinham fome e sede de luz sabe o que significa isso? sabiam o que queriam você sabe o que que você quer? ou você é daqueles que vai até Deus fala assim quando vai né Senhor abençoa gente essa palavra é bonita abençoa minha vida Deus fala ok vou te manter vivo fala o que que é fala dá nome não fala no dia dos pais Deus abençoa o meu pai Deus livra o meu pai da cachaça pai livra o meu pai de ser esse homem bruto transforma ele num homem que dá pra gente conversar Deus salva esse homem quem entende o que eu estou falando? você tem que saber o que foi os cegos sabiam estamos cansados de escuridão queremos luz quem quer luz aqui? chega de trevas chega eles deram chega terceiro significa que eles não simplesmente foram até Jesus mas eles os seguiram eu fico imaginando por quanto tempo eles seguiram Jesus sabe outra coisa que eu acho interessante? eles seguiram Jesus até a casa de Jesus você está sentada nela você nessa noite veio na casa de Jesus só que eu também vim e eu não estou aqui como melhor nem maior eu estou aqui exercendo o meu dom que é pra servir você eu estou aqui pra te servir como? transmitindo a palavra do Senhor mas eu também estou querendo a mesma coisa eu também estou querendo minha luz estou cansei da minha condição e eu quero mais quem quer mais aqui? o diabo é esse um feliz que coloca a gente com uma condição ruim e fala no ouvido da gente assim e você ainda está pegando o boi hein? pegando o boi quero pra você estar muito pior aí nós ficamos com o reino de Deus todinho à nossa disposição e o que a gente faz? é isso mesmo quem sou eu pra casar? quem sou eu pra ter uma empresa? quem sou eu pra ganhar mais que um salário mínimo? quem sou eu? Jesus falou ok é isso que você quer? ei os cegos foram até a casa de Jesus você está aqui hoje na casa dele tudo pode acontecer uma fé simples vai gerar resultados extraordinários segunda coisa que os cegos fizeram eles clamaram eles não pediram eles não falaram please eles não falaram sirruplei clamaram o que que é isso? eles aprenderam o segredo de orar enquanto caminhavam muitos de nós não sabemos fazer isso se a gente vai dirigir a gente só dirige principalmente o homem se a gente vai lavar a vasilha só lava o demônio das vasilhas se a gente vai dormir você não consegue orar e fazer outra coisa ao mesmo tempo não? os cegos ao mesmo tempo que iam iam até onde estava a casa de Jesus eles oravam e é interessante que a Bíblia não chama de oração chama de clamor o que que é um clamor? é uma oração exagerada sabe porquê eles fizeram uma oração exagerada? porque tinha um problema exagerado nosso problema é assim nós estamos vivendo tragédia e a gente orando pai amado Senhor Deus Todo-Poderoso glórias 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 ao Senhor eu chego aqui pai amado se for da tua vontade aí Deus fala assim não tem jeito de pôr no 2x não está muito devagar você sabe como é que eu já orei várias vezes na vida? um dia eu estava dentro de um ônibus na Cristiano Machado eu e um amigo meu Juninho de pé o Juninho conversando comigo e nós dois de pé perto do motorista de repente o Espírito Santo falou assim clama o meu nome eu falei assim socorro Jesus quando eu falei socorro Jesus o ônibus bateu no poste e eu e o Juninho caímos lá atrás era para eu e o Juninho ter morrido não tem tempo de fazer oração bonita eu falei Juninho você falando igual o papagaio quase que nós morre lá aí vem todo mundo se ocorrer a gente está tudo bem? está tudo bem? falei não eu orei agora está tudo bem mas o Juninho não orou não você sabe eu posso te fazer uma coisa aqui a maioria de nós aqui dentro nunca clamou nem uma vez para que que serve laje da sua casa? para que que serve um monte? para que que serve um culto? para que que serve um banheiro? quem que tem um banheiro na casa da minha avó tinha? na nossa casa também tem um banheiro sem janela um banheiro que é no meio da casa entra lá para Deus e faz assim os dois clamavam porque tinham um grande problema ei você que entrou aqui hoje pensando em desistir pensando em gente é sério escuta isso aqui que eu vou falar semana passada ao final do culto uma pessoa veio aqui ao culto para se matar a pessoa falou só vou passar em Lagoinha mas eu estou saindo daqui vou para o viaduto e eu vou me matar sabe o que essa pessoa já tinha feito? já tinha deixado um vídeo de despedida na casa dos pais vídeo na casa olha isso mas eu não sei da onde que eu tirei a palavra suicídio semana passada porque não estava no meu na hora que eu falei isso aí nós conseguimos encontrar e Cristo fez e a pessoa está viva então quando a gente fala aqui hoje a gente está todo mundo educado com as pernas cruzadas está tudo está nada não eu já fui burro hoje eu não sou mais não tem muita gente aqui hoje desesperada precisando de um milagre rápido e você vai ter que clamar igual esses cegos aqui o que mais os cegos fizeram? honraram a Cristo eles o chamaram pelo título messiânico de filho de Davi filho de Davi só podia ser chamado o Messias e o que significa a palavra Messias? o ungido ou seja o salvador quando eles diziam filho de Davi eles estavam dizendo o senhor é o Messias o senhor é o salvador do mundo só o senhor tem resposta o senhor criou os olhos por isso o senhor pode recriar os olhos só de falar filho de Davi eles estavam falando umas mil coisas juntos eles honraram a Cristo muitos na época de Jesus não reconheciam Jesus e até hoje infelizmente muitos judeus não reconhecem Jesus como o Messias mas Jesus foi é o Messias e ao reconhecê-lo eles estavam dizendo se estamos chamando do senhor de filho de Davi é porque o senhor tem o poder de fazer aquilo que só um ungido pode fazer o poder de Jesus não parou ele continua realizando milagres e ele está aqui nessa noite e ele quer tocar ele quer abençoar ele quer transformar ele quer trazer resultados extraordinários a honra vem primeiro não Deus o senhor me dá o milagre que aí depois eu vou servir tua casa aí depois eu vou dar oferta não, não, não você inverteu a ordem primeiro você honra primeiro você confia primeiro você exerce uma fé simples a fé desses caras era muito simples o que é fé gente? é confiar é confiar minha filha casou no meio da pandemia e aí ela e o marido não tiveram lua de mel eles fizeram a viagem mas nós fomos juntos também prepara vocês dois tá? aí agora a minha filha falou pai nós estamos indo fazer a nossa viagem agora de lua de mel já tem mais de três anos casados vocês ficam com o João o filhinho delas de um ano e oito meses fica com o João aí ficamos foi embora aí não ligava às vezes ligava às vezes não ligava a coisa mais preciosa que eles têm é o filho eles entregaram o filho quando voltou o menino estava tão bem cuidado que ele não queria sair do nosso colo para ir para o colo deles confiar é isso é você pegar algo importante para você algo que você fala assim isso aqui é vida ou morte ir lá e falar Deus tá com o senhor agora eu tô até saindo que eu não quero nem ver o que o senhor vai fazer não tchau fica aí é do senhor quem consegue fazer esse nível de entrega aqui é isso que Jesus quer de nós é isso que ele quer de nós que nós o honremos quarta coisa que eles fizeram confessaram sua falta de merecimento porque eles no final da frase deles eles dizem assim filho de Davi tem será que esses caras eram cegos por pecado será que eles eram cegos por genética será que eles eram cegos porque foi jogar futebol não deu cotovelada não sei eu sei que ao invés de falar assim eu não mereço ser cego Jesus me cura ei nunca mostre seus diplomas pra Jesus ele vai rir de todos nunca mostre seus méritos pra ele nós não temos mérito peça a ele misericórdia reconheça quem você é não existe humilhar-se demais diante de Deus olha a frase que eu li outro dia olha a oração que eu vi de um cristão da idade média olha o que esse homem falou com Deus se tu me destruíres eu mereço se nunca mais me deres nada não posso me queixar não tenho o mínimo direito de pedir e receber nada mas nos merecimentos de Jesus salva a minha vida miserável e cega por pura compaixão é isso aqui é assim que a gente chega diante do Senhor né e aí Jesus tudo bem aí só eles Deus um dia fizeram isso chegaram e falaram assim seu filho de Deus faz um milagre aí pra gente ver Jesus falou assim não virou as costas e foi embora se chegarmos assim diante de Cristo vamos sair do jeito não Senhor mas é porque eu vivi uma injustiça eu vivi não não é assim pede a ele misericórdia confessa seus pecados diga pra ele que você é carente dele os cegos fizeram isso quem entende isso? isso aqui é a quebra do ego é a quebra do merecimento os cegos fizeram isso algo tão maravilhoso então as quatro coisas que os cegos fizeram primeiro eles seguiram Jesus segundo clamaram terceiro honraram a Cristo e quarto confessaram sua falta de merecimento e o que Jesus fez? vamos ver o que Cristo fez primeiro ele fez os dois segui-lo por que gente? será que é por falta de compaixão? eu sei que se se vazasse um vídeo meu com dois cegos me seguindo pela rua e eu indo embora eu estava morto e você também qualquer um de nós se fizesse uma coisa dessa imagina dois cegos ô Lucinho ô Lucinho aí não respondi nada simplesmente saia andando e o cego assim pra onde que ele foi? pra onde que ele foi? tá aqui vira vira à esquerda vira vai vem vai volta tinha uma multidão gente os cegos não andaram um pouco porque Jesus saiu da casa desse cara que ele tinha ressuscitado a menina e ele foi pra casa dele esses caras deram muita volta ei e se Jesus te pedir pra você caminhar atrás dele um tempo antes do milagre chegar ah não Jesus eu quero um reino de Deus de micro-ondas eu aperto pi 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 ti 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 e eu já como eu não aí eu não vou fazer não quanto tempo que é pra esperar? você vai colocar condições pro senhor? Abraão seu pai sabia que você é filho de Abraão? todo crente é filho de Abraão pela fé sabe quanto tempo seu pai esperou uma criança? 25 anos Deus falou vou te dar um filho e esqueceu foi embora Abraão tinha 75 anos com 100 o menino nasce ei se Deus falar ah a seu respeito vai acontecer pode chover canivete pode mudar presidente pode ter guerra nuclear pode vir pandemia pode vir o que for então o que que você precisa? de se apegar a uma palavra de seguir Jesus mesmo quando você não está vendo ele eu não estou vendo Jesus eu não estou sentindo Jesus eu oro parece que a minha oração não passa do teto mas eu sei que ele está indo aqui e eu sei que ele está me guiando e eu vou junto com ele e eu sei que uma hora ele vai parar e me atender Jesus sabe o quanto cada um de nós aqui aguenta e ele não vai dar a luta que nenhum de nós não consiga suportar se ele te fizer esperar um ano você tem força para esperar um ano se você esperar um minuto é porque você só aguenta um minuto se você tiver força para esperar 10, 20 anos é 10, 20 anos o testemunho fica mais bonito quanto o tempo passa porque que Lázaro ficou morto 4 dias? os judeus criam que quando o judeu morria a alma do morto ficava ao redor do corpo por 3 dias então Jesus fez questão de esperar dar 4 dias para ninguém falar assim é porque a alma estava perto aí voltou para o corpo às vezes a demora de Jesus é só para tornar maior ainda o milagre que ele vai fazer por você não é Deus pegando no seu pé não é Deus demorando é Deus caprichando então Jesus fez eles seguirem Jesus estava querendo ver a disposição deles e o sacrifício deles e a renúncia deles de seguirem numa fé simples não se importaram de jogar o jogo da maneira que Jesus queria vou repetir eles não se importaram de jogar o jogo da maneira que Jesus queria posso te falar uma coisa sobre maneira quase nunca Jesus joga do nosso jeito Jesus tem uns negócios gente eu não lembro de nenhuma vez que eu falei assim Deus eu quero um negócio desse jeito e veio do jeito que eu queria às vezes vinha com mais tempo às vezes vinha de uma forma esquisita às vezes vinha mas vinha de uma outra fonte que eu não estava esperando porque ele é Deus e ele faz no tempo dele da forma dele quem entende o que eu estou falando aqui? primeira coisa ele fez os dois seguirem segunda ele lhes fez uma pergunta chave isso aqui é o ponto central da fé simples imagina Jesus caminha muito tempo os cegos vão atrás berrando, berrando, berrando berrando, berrando Jesus chega na porta da casa dele tira a sandália do pé assim bate o pé os dois chegam aaaah Jesus vira e faz uma pergunta qual é a pergunta? vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? no final das contas gente não é sobre a nossa fé é sobre aquilo que a gente crê que ele pode fazer muitos de nós temos essa fé no passado e fé no futuro a gente acredita não, Deus abriu o mar Deus ressuscitou Lázaro Deus fez um monte e nós olhamos para o futuro e falamos assim ah, ele vai voltar ele vai ressuscitar os mortos mas a gente não acredita que ele pode fazer agora na nossa vida mas pode pode ele faz eu já fui em culto que eu vi muitos cegos vindo voltarem a ver eu já fui em culto onde o surdo começou a ouvir ficou doido tinha um homem de Deus já morreu chamado Smith Wigglesworth Smith Wigglesworth era um homem Deus fazia tanto milagre sabe como é que ele começava os cultos? não dava paro do Senhor não tinha louvor não tinha nada ele pegava e falava assim para provar que Cristo está aqui nessa reunião o primeiro doente que levantar a mão com qualquer doença vai ser curado e qualquer um que levantasse a mão primeiro ele orava o que fosse a cura era na hora na frente todo mundo esse homem viveu tem cento e poucos anos ele ressuscitou a mulher dele duas vezes é muito amor na primeira vez que ele ressuscitou ela viveu mais de uns cem quantos anos na segunda vez ela morreu ele encontrou ela morta em casa ele colocou ela de pé soprou sobre ela ela voltou a vida e falou Smith por que você fez isso? eu estava com o Senhor e ele falou para mim o meu servo está te chamando quem queria ter moral com Jesus aqui gente? quem queria ter moral de você falar uma coisa e Jesus parar e falar assim peraí a minha serva está me pedindo ali essa aqui ela é diferente essa aqui ela tem a fé simples do jeito que eu quero ela confia em mim cegamente e eu vou e a minha mulher falou eu não quero eu quero ir com Jesus aí o Smith falou então vai com Deus ela morreu ali o Smith não é livro cristão não em São Francisco na Califórnia ele fez tantas cruzadas por fim era tanta gente doente que ele pedia as pessoas para deitar na calçada e ele ia passando a sombra dele ia passando e as pessoas iam sendo curadas iam levantando 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 todo mundo ia sendo curado um dia um homem entrou no culto sem perna e quando ele falou quem levantar a mão o primeiro que levantar vai ser curado foi esse homem no final do culto tinha crescido perna no homem e ele estava correndo para todo lado correndo para todo lado isso é para ser comum o que é isso Lucin? é a invasão do reino de Deus no reino dos homens é o que uma pessoa com fé consegue acessar quando as outras só ficam ah deixa eu ver aqui na inteligência artificial se isso é possível Lucas 1.37 para Deus nada é impossível na verdade Jesus gosta quando a coisa piora porque aí só ele pode resolver o divórcio está certo ah é deixa eu entrar o diagnóstico está certo vai morrer ah então deixa eu entrar a empresa quebrou mesmo ah então deixa eu entrar ele está aqui nessa noite ele pode e vai fazer isso você crê nisso? vocês creem que eu sou capaz ele está falando da fé o que é a fé gente? fé é o balde que você joga dentro de um poço o que mata a sua sede não é o balde mas sem o balde você morre de sede na beira do poço o poço está ali a água está lá mas como é que você traz a água? com a fé você joga o balde lá puxa eu nunca vi ninguém lustrando beijando uma torneira ninguém quer saber de torneira a gente quer saber da água a fé é esse balde que vai lá na graça e traz a graça e o poder de Deus para nós amém? é isso que é essa pergunta que eu e você temos que responder aqui nessa noite e o que Jesus estava perguntando na verdade era o seguinte se vocês não creem por que me seguiram? se vocês não creem por que me honraram? me chamando de Messias se vocês não creem por que pediram misericórdia? se vocês não creem por que foram na minha casa? se vocês não creem essa pergunta hoje é para mim e para você por que nós estamos aqui? muitos cristãos hoje também seguem Jesus vão a casa de Jesus honram Jesus pedem misericórdia a Jesus mas na hora dessa pergunta eles falam ah eu não sei se o senhor pode não terceira coisa que Jesus fez ele estocou onde precisava eu gosto de Jesus porque Jesus não é homem de meias palavras Jesus nenhuma hora na Bíblia Jesus chega para alguém e fala assim nossa seu cabelo está bonito o que você fez? não ele virou para a menina do poço e falou você está pegando os homens da Galiléia e tudo eu vim aqui te parar ele virou para o paralite e falou você quer andar? anda virou para o cego e falou veja Jesus vai no assunto na dor sabe esse assunto que você evita? é esse que ele vai é lá que ele quer tocar ele quer transformar você ele quer curar você minha mãe morreu já tem muitos anos mas um dia a gente morava aqui no bairro Cachoeirinha minha mãe saiu com o carro do meu pai foi no centro de Belo Horizonte voltou quando ela voltou ela falou com meu pai Lúcio esse carro está muito ruim ele está muito travado ficou fedendo o tempo todo eu não conseguia andar quando meu pai desceu lá minha mãe foi ao centro e voltou com o freio de mão puxado aqui o freio de mão aqui quem lembra daqueles freios de mão que puxavam e que ficavam quando ele ia ficando frouxo ele ficava para cima quem lembra? meu Deus não tem nem dois velhos aqui não quem lembra? quem lembra desse freio de mão meu Deus? meu pai desceu e falou minha filha você foi e voltou com é assim que está muitos de nós temos o potencial para voar mas um problema dois ou três travou a nossa vida resultado a gente fica assim você está de quarta mas está de primeira você está igual rabo de cavalo crescendo para trás Jesus falou assim eu vou tocar vocês onde vocês precisam e tocou nos seus olhos sabe o que significa tocar os olhos? eu vou mudar a sua cosmovisão eu vou te fazer enxergar o mundo de outro jeito eu vou te fazer ver o mundo da minha perspectiva você vai enxergar as coisas como eu vejo quem quer ver as coisas como Jesus vê? ah se você olha para as notícias estamos perdidos se você olha para a Bíblia estamos salvos muda a sua visão hoje quem sabe você tenha vivido tão pessimista Jesus está querendo pôr a mão nos seus olhos e tirar esse óculos de tragédia oh pastor você não viu que o mundo está para acabar? a guerra no crear já está começando quarta coisa que Jesus fez declarou aos cegos que seu poder de curar só iria até onde a fé deles permitisse olha o que Jesus disse que seja feito segundo a fé que você tem um dia uma irmã me procurou e falou assim Lucinho eu estou muito triste porque eu não consigo casar eu falei seja feito segundo a sua fé ela falou não mas eu quero casar eu falei seja feito segundo a sua fé ela falou mas eu não consigo eu falei seja feito conforme a sua fé ela falou mas não tem homem mais eu falei seja feito conforme a sua fé o que você tem falado é o que vai acontecer Jesus estava dizendo o seguinte eu tenho todo poder mas o poder que vai vir sobre vocês é o poder que vocês creem que eu tenho ou seja você dá a Cristo a liberdade dele fazer o que ele quiser na sua vida você dá a ele essa liberdade hoje? dá a ele essa liberdade? sabe qual é o problema do mundo moderno? nós estamos com muitos planos B's na medicina você tem muita opção nos relacionamentos você tem muita opção coisas que eu nasci que não tinha no mundo praticamente não existia psiquiatra psicólogo terapeuta né coach nem sabia o que era isso a gente tem hoje muitas opções muitas coisas que a gente vai lá e aí a gente consegue resposta ao invés de ir a Cristo Jesus está dizendo eu vou fazer dentro da sua fé qual fé que ele gosta? a fé simples a fé desses caras aqui fé simples o que é fé simples? é arroz, feijão e ovo não tem lasanha não tem sushi fé simples sem floreamento sem ficar teologizando demais não Deus falou eu creio acabou vamos repetir? Deus falou eu creio acabou só os homens Deus falou eu creio acabou as mulheres Deus falou eu creio acabou se ele falou nós cremos ponto final ponto final escuta isso aqui não deixe o diabo colocar uma vírgula onde Deus já pôs um ponto final não deixe o diabo colocar uma vírgula onde o nosso Deus já falou é assim acabou está acabando último o que que Jesus fez? mandou que não contassem nada a ninguém eles obedeceram? ainda mais agora que os dois estavam vendo se você fosse cego durante muitos anos e voltasse a ver o que que você ia falar? ei você lembra de mim? eu era o ceguinho você lembra? você me deu esmola ei Jesus me curou eu estou vendo eles saíram contando a notícia para todo mundo isso é gente que tem uma fé simples o segredo dessa história gente é fé simples e imediata seguida de um milagre imediato é um milagre como eu disse contado com o menor número de palavras única coisa que eles falaram foi sim senhor vocês creem que eu sou sim senhor você acredita que eu sim senhor fala comigo sim senhor sim senhor acabou acabou ah não mas eu já falei isso várias vezes não deu certo ah não mas eu já ah não mas calma o nosso Jesus está aqui hoje para realizar milagres na nossa vida você não quer tanto o que você quer do tanto que Jesus quer para você o que ele quer ele está mais interessado em tirar essa cegueira e te colocar num novo mundo numa nova história do que você em ser abençoado você crê nisso? por causa do pecado que nos fez crer que temos que seguir a Jesus por vários anos para depois chamar ele de filho de Davi milhares de vezes depois implorar milhares de vezes por um milagre aí sim o milagre vem e acontece não esse milagre ele acontece no hoje e no agora você pode ter uma pequena fé não tem problema pequena fé move em grandes montanhas você pode ter uma fé microscópica hoje você vai sair daqui com uma fé maior porque você ouviu falar que Jesus cura uma mulher com fluxo de sangue que ele cura ele ressuscita um morto e que ele cura dois cegos esse Jesus é o mesmo não mudou está aqui eu sou prova de esse ano eu já tive doenças sérias esse ano eu já enfrentei doenças sérias sabe quem me curou? o Senhor o Senhor me curou então nós vamos fazer duas orações aqui agora e depois quem conseguir ficar nós vamos orar mas é coisa punk não vem com ai Deus eu estou aqui sabe assim eu não sei se eu mudo de emprego vem com besteira não fala coisas Jesus ó eu estou para ser despejado lá de casa Jesus eu estou num nível de depressão que eu estou querendo tirar a minha vida Jesus meu casamento acabou Jesus o que eu faço? você tem coragem de apresentar isso para ele e ver uma resposta aqui hoje? eu estou começando porque ele disse eu estou começou